Não vou falar o nome aqui. A mentalidade é de psico, né? Psico purinho. Você vai lá em um país onde é ditadura para aprender, para trazer algo para o nosso país. Nossa! Que evolução, né? Que evolução. Sabe o que é mais incrível? Tem um monte de pessoas que aplaudiram, que aplaudem isso, não sabendo eles que lá na frente vão ser afetados por esse sistema, né? Faça dar uma olhadinha aí em alguns vídeos como é lá na China. Quando você fala qualquer coisa contrário ao governo. Gente, invadem as casas das pessoas quatro horas de madrugada que é para humilhar mais ainda a pessoa, né? Madrugada de noite com filhos e tudo mais. Então, é complicado. E a pessoa vai lá aprender a como fazer isso com os brasileiros. E brasileiros, metade dos brasileiros batem palma. Parabéns. Tchau.